A Copa Aspociron está de volta em sua 15ª edição. A Associação dos Policiais Civis de Rolim de Moura é a organizadora do evento. A Aspociron é uma entidade fundada no dia 4 de junho de 1996. A Copa Aspociron, na época, era difícil os eventos aqui, mas graças a Deus nós conseguimos realizar essa Copa, muito esforço, ajuda da sociedade também. Então, ela também era um sonho que tornou realidade e hoje ela continua viva ainda, apesar de ter um lapso temporal de uns 10 anos, que não houve mais a Copa, mas, porém, agora está sendo realizada novamente, vai ser realizada novamente. O advogado Arthur Lima é um dos organizadores do evento. comenta que desde o ano de 2012, a Copa Aspociron deixou de acontecer. Ela passou aí longos tempos, né, sem ter, e agora nós estamos retornando a essa Copa e ela vai ser de um grande nível. Então, o que é que a gente está aqui hoje? Para convocar os representantes, donos de equipes, aqui de Rolim de Moura, de Cacoal, Pimenta Bueno, Nova Brasilândia, Alta Floresta, Santa Luzia, Novo Horizonte do Oeste, que sempre participaram aqui conosco para voltar a participar dessa Copa. A Copa Aspociron, ela é uma Copa que foi, se não a maior, mas uma das maiores Copas de Futebol 7 aqui em Rolim de Moura. Então, a gente, agora estamos retornando e esperamos contar aí com o apoio maciço dos dirigentes de equipe. Atualmente, o agente de polícia Edinho Pecê é o presidente da Aspociron e demonstra otimismo na volta do evento. Dessa vez, estamos voltando com força total e quem vai ficar à frente, vai ficar sob a responsabilidade de estar organizando, é o nosso colega Arthur. E vai ser, não tenho nenhuma dúvida, que vai ser um brilhante evento aqui em Rolim de Moura, que vai ser a Copa Aspociron. A retomada da Copa Aspociron é uma conquista, evento que tem uma história de muito sucesso em toda a região. Com o espaço aconchegante e muito bem organizado, a associação conta com uma estrutura diferenciada e, para completar, um belo campo de futebol society. A organização informa que as inscrições já estão abertas e o início da 15ª edição da Copa Aspociron está marcada para o dia 18 de maio. Então, nós pretendemos retornar a essa Copa aí, talvez se der um número mínimo de oito equipes, de 12, 16 ou no máximo 20 equipes. E nós vamos estar deixando a ficha de inscrição para os interessados retirar ali na Autarquia Municipal de Esporte. O acerto lá só vai retirar a ficha, o acerto vai ser com o presidente ou comigo, da inscrição. A inscrição, a gente vai cobrar um valor de R$ 1.000,00 por equipe, mas a premiação também, ela vale a pena. O primeiro lugar, nós estamos pretendendo um valor mínimo de R$ 5.000,00 para o primeiro lugar, R$ 3.000,00 para o segundo, R$ 2.000,00 para o terceiro, e R$ 1.000,00 ainda para o quarto colocado. Além de troféu, medalhas para o primeiro, segundo e terceiro, para todos os atletas e também para o dirigente da equipe.